Após Gustavo Lima tirar a camisa em show, agora Andressa Suíta usa look ousado e agita os fãs. É isso aí galera, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Aliás, Andressa Suíta ficou muito linda no vestido, mas alguns fãs acharam meio ousado. Será hein gente? Eu acho que tanto ela como Gustavo estão super bem e não tem nada a ver. Mas vejam aí, eu quero saber a opinião de vocês. A Bidinha tá com essa loja linda e cuidou de tudo, mesmo grávida. Que exemplo, né amiga? Parabéns. Tô muito feliz, vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês, tô muito feliz de estar aqui e de estar agora também representando a Hype. Hype é toda beachwear. Eu vim toda montada, mas não resisti em provar esse look. Olha que linda essa saia, ela é toda estruturada e tem esses recortes aqui do lado, ó. Olha o biquíni, que lindo. Super sustenta, o peitinho de mãe, né? Olha que charme. Eu já tô prontinha pra ir pra Angra, ó. Olha isso gente, vou provar só mais um, porque eu não tô resistindo a essa loja. Um minuto de silêncio pra mais um look, gente. Olha isso gente, coisa mais linda. Isso daqui é um body. E eu botei com a saída da mesma estampa por cima, olha. Olha que charme. Simplesmente apaixonada. Já vou sair daqui louca pra um dia de verão, ó. Gente, eu tô simplesmente apaixonada pela loja de vocês. A loja foi inaugurada hoje, né? E hoje é a primeira loja física. Ai que chique, gente. E ela fica aonde aqui em São Paulo? Fica na Rua Toniel Bota, número 45 e no Jardim Calvite, gente. Gente, a loja tá mega cheia. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e eu não vou sair daqui, tá? Vou estar usando sempre o look da Rai. Vai ser sempre bem linda. Parabéns, sua linda. É, nós estamos da Rai. Já é mãe de um carotinho de 7 anos, tá? Você tá gravidinha, ó. Eu não.